Então vocês vão cantar poetas sobre a mulher. Cinco minutos em julgamento Geraldo Amâncio e Moacir Laurentino. Dei na mulher como a flor E a flor ficou amassada E depois que a flor amassou Se vejam que coisa engraçada A flor perdeu o perfume E ela ficou perfumada Mulher é tão consagrada Tem um sentido tão fundo Que Deus nosso Pai eterno Criador do amor profundo Das entranhas da mulher Trouxe o Criador do mundo Mulher e espírito profundo Que todo corpo não tem A santa mãe soberana Teve o seu filho em Belém As outras são pecadoras Mas viram santas também Pela beleza que tem A mulher que a gente ama É pra ter o tratamento De Deus a rainha e dama Não é para ser escrava Da cozinha e nem da cama Mas tem homem que reclama Tem ciúme e lhe aperreia Pega a mulher inocente Chega em casa e mete a peia Esse merece um processo De dez anos e de cadeia Não existe mulher feia Mulher é um paraíso Quem não gosta da mulher Do sexo nem do sorriso Está faltando uma telha Na construção do juízo Eu de uma mulher preciso Pra sempre está me servindo Que além do corpo um desenho Seu semblante riso lindo É santa tanda acordada E um anjo estando dormindo Mulher é um quadro lindo E o homem machista Que a mulher seja uma escrava E faça o que ele quiser Quando ele é quem devia Ser escravo da mulher Eu admiro a mulher Por ser carinhosa e bela São dois corpos em um só Dois filmes na passarela No trabalho até nadou Deve auxiliar a ela Mulher é peça tão bela Mulher é peça tão bela Tenho cinco em minha meta Minha mãe, a minha esposa Minha filha e minha neta E a mãe do Nazareno Que é quem protege o poeta A esposa de um poeta E a dama da paciência E a virgem nossa senhora É a mãe da providência Toda mulher é a rosa Que o mundo botou essência É da minha preferência E pelos cálculos que já fiz Se tivesse uma mulher Governando este país Não havia desemprego E todo mundo era feliz Tenho a minha imperatriz E o meu império é perfeito Eu chego em casa e fadado Eu me levanto e me deito Já acho meu café pronto E encontro o almoço feito Os aplausos para Geraldo Amancio e Moacir Laurentino Que prestaram aí então Uma justa homenagem à mulher brasileira Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido Ok? Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido Cinco minutos em julgamento Tá até pra revoltar A causa revolta e infeso Se um pobre erra e vai preso Não tem com o que se soltar Se um rico manda matar Se torna tão protegido Que é até proibido Sair no barra pesada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido Mata sem ser por enganos Por pura perversidade Sem haver necessidade Atacam pais matam manos Vem os direitos humanos Trazendo um triste sentido Protegendo um atrevido Sem consciência de nada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido No chão que a lei é omissa Erra mais do que acerta Para uns ela é esperta E para outros tem preguiça Mas quem falar da justiça É sujeito a ser punido Processado e recolhido E ficar de boca fechada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido Vejo sem necessidade Vejo sem necessidade Num caminho tão incerto Criminoso andar liberto E um justo sem liberdade Cuchilar no pé da grade O seu direito é perdido Seu corpo fica esquecido Na cadeia enlameada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido O ladrão levava sola Mas hoje não é assim O ladrão levava sola Mas hoje não é assim O ladrão levava sola Mas hoje não é assim Bater num ladrão mirim Quem fizer isso se rola Por isso é que o cheira cola Se tornou mais atrevido Por saber que o pé do rido Está livre de pancada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido De modo desnecessário Eu também observei Por aí tem uma lei Que acoberta o sanguinário Basta ele ser primário Fica todo desprendido Perto de um rico escondido Gozando não sofre nada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido Se for um parlamentar Pode ter crime à vontade Que o dedo da imunidade Não deixa ele investigar Quem for lhe denunciar Só vai dar paz perdido E é sujeito a ser tangido Para o beco da emboscada Toda lei ultrapassada Só favorece o bandido Dois aplausos para Geraldo Amancio e Moacir Laurentino Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e poesia Em julgamento Geraldo Amancio e Moacir Laurentino Cinco minutos Patativa nasceu no Açaré Já Dom Helder nasceu em Fortaleza Conhecido em toda redondeza Um que vive do verso, outro da fé Um cantando, outro defende a fé São José e a Jesus e a Maria Já o outro na sua cantoria Foi a dupla perfeita que Deus fez Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e de poesia Partidário das lutas sociais Pede o nosso poeta patativa A partilha da terra improdutiva Pra o sem terra ter terra, pão e paz Essa boina que usa os cardeais O Dom Helder merece essa honraria Patativa sem ter academia Dá lições de história em português Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e de poesia Visitando o casebre de reboco De Dom Helder a jornada é muito bela Visitando a quem mora na favela Que é vítima de fome e de sufoco Patativa e está velho e está velho E a saudade é a sua companhia A tristeza e também monotonia Sentimento, repente e viúveis Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e de poesia É Dom Helder um apóstolo do altar Com a sua linguagem honesta e pura Foi a chave que abriu a fechadura Dos portões do regime militar Patativa não para de avisar Que a panela do pobre está vazia É tão forte como ele denuncia Que incomoda o conforto do burguês Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e de poesia Patativa você é trovador O Dom Helder você é de verdade Completou seus noventa de idade Mas tem Deus nesse seu interior Não é grande e legítimo cantador A viola foi sua companhia Entre o verso e a santa eucaristia Não há dupla igualmente a de vocês Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e de poesia Eles são duas fontes bem-fazeja Descrevendo o amor cantando a vida Patativa compôs triste partida No martírio das secas sertanejas Já Dom Helder reúne nas igrejas Os adeptos de Cristo e de Maria É pastor, conselheiro, irmão e guia Divulgando o teor das santas leis Patativa e Dom Helder são dois reis Coroados de fé e de poesia Os aplausos para Geraldo Amancio e Moacir Laurentino Um galope à beira-mar Cinco minutos para Geraldo Amancio e Moacir Laurentino A nossa cantiga é tão construtiva E é só improviso que a gente apresenta Falou da mulher que é ciumenta Falei de Dom Helder e também Patativa A nossa cantiga está muito viva Que é o teatro de Zé de Alencar Que tem essa taça pra gente ganhar Viola, tem polvo, tem palco, tem luz Para seu céu só falta Jesus Nos dez galopes da beira do mar No nosso trabalho tem treve, tem luz Tem chuva também, mas tem sequidão A grande tristeza que tem do verão E a cruz mais pesada que o pobre conduz Não tem Satanás, porém tem Jesus Que a mão de Jesus pode me ajudar Tem nuvem pesada, tem nuvem pesada Tem nuvem pesada e a chuva caindo No ideia de galope da beira do mar O nosso teatro se torna tão lindo Que eu peço pra um anjo Um anjo remete daqui para o céu Tem uma internet, tem rima baixando Tem verso subindo, o povo escutando E o tempo se indo Tem dois repentistas que chamam de pá Eu peço a Jesus pra ele ajudar Eu mando uma carta, recebo a resposta Eu peço, Deus manda, eu canto e Deus gosta Nos dez galopes da beira do mar No nosso trabalho tem lei, tem proposta Tem a criancinha que vai pra escola Tem livro, tem lápis, caneta e escola Tem mar e tem praia, areia e encosta Tem tudo que Deus aprecia e gosta Tem mais atraente da luz e do luar Tem nuvem pesada que vem condensar Tem o meu trabalho seguro e bem feito Repento na ala lituada no peito No ideia de galope da beira do mar Eu já fui da roça, vivia do eito Mas fiz um pedido pra Deus, meu senhor Deixei a inchada, fiquei cantador Peguei a viola, botei no meu peito Por isso é que eu canto, feliz desse jeito Não me falta a verso pra improvisar Quero quatro coisas pra vida prestar A mulher, a viola, o povo e a calma Depois o meu pinho, vocês e a palma Nos dez galopes da beira do mar Já limpei capim, cortei, tirei palma Botei para o gado até na cocheira Peguei no machado e na roçadeira Já trabalhei muito, mas com toda calma Já hoje eu retiro meu verso da alma Pois é a limpeza que eu vou praticar Deixei o trabalho que é rudimentar No tempo que eu era ainda Criancela, soltei a inchada e peguei na viola No ideia de galope da beira do mar Para fazer isso eu não tive escola Tudo essa dada lá do pai eterno Eu não quero lápis, não uso caderno Canto improviso ao som da viola Maior que Pelé, que jogava bola Também sou atleta em todo lugar Eu sou repentista, nasci pra cantar E eu canto pra Deus, pra diabo, pra santo Difícil é poeta cantar do meu tanto Nos dez galopes da beira do mar Eu tenho cantado e ainda garanto O meu setão verde e toda redondeza A praia bonita dessa fortaleza Desde Irassema e até Alto Santo Esse meu trabalho, pois é quase santo Tem a mão de Deus pra me auxiliar Um dia também eu quero parar Deixar o trabalho com bem e polidez Mas deixo saudade pra todos vocês No ideia de galope da beira do mar Pedi a Orlando que é bom freguês Que tivesse palma e ainda tem um repeto Quero agradecer a turma presente E também inspiração sem ter timidez A palma do povo que eu chamo vocês Que está aqui presente, que veio ajudar Ainda agradeço antes de final No ano que vem tem festa de novo O povo confiando em Deus e no jornal O povo nos dez galopes da beira do mar Os aplausos para Geraldo Amão Simócio Laurentino Quem nasce com muita sorte Em julgamento, Antônio Jossélio e José Fernandes Quem nasce com muita sorte Não dá passada perdida Sabe os segredos do tempo Age na hora de vida Não perde a conta dos sonhos Nem erra os cálculos da vida Sabe escolher a comida Bebe importado escocês Rouba mas ninguém acusa Mata não vai ao xadrez Passa cem anos casada E só vê a sogra uma vez Não usa insensadez Nem passa dificuldade Realiza o que planeja Pratica o que tem vontade Domina o perseguidor E vence com facilidade Sem nível de qualidade Passa no vestibular Faz matrícula sem dinheiro Se forma sem estudar Arruma um pai na política E rica sem trabalhar Conquista sem cumbiçá Critica sem ofender Convence sem insistir Decifra sem entender Aprende sem professor E consegue amar sem sofrer Nada no mar do prazer Não reclama solidão Tem as mais belas mulheres Na fila do coração Envelhece sem viagra Morre e não perde o tesão Não quer saber de patrão Nem desperdiça o que tem Trabalha por conta própria Não é sujeito a ninguém Entre os que pouco padecem É quem mais se sente bem Não quer nada de ninguém Tudo que tem é de sobra Seu crédito se multiplica A sua poupança dobra Compra fiado e não paga Não nega e ninguém lhe cobra É firme no que manobra Em casa a mulher não chia No banco não pega fila No bar ninguém desconfia É brasileiro e não sabe O que é burocracia Por excesso de ironia Acha dinheiro na rua Vez por outra sem querer Encontra a vizinha nua Namora a mulher dos outros Mas ninguém mexe na sua Seja na casa ou na rua Os direitos são os seus Fala de Jesus em vão Acredita nos ateus Duvida da fé cristã E é quem mais conta com Deus Exalta o nome de Deus Na hora em que dialoga Acerta na loteria Todas as vezes que joga Pisa em brasa e não se queima Cruza o mar e não se afoga Felizardo quando joga Em todo concurso passa Se entrar na política ganha Se cantar recebe a taça Só conta piada besta E o povo ainda acha graça Deixa um amor onde passa Conserva amizade antiga Mente mas ninguém percebe Peca mas Deus não castiga Faz sexo sem camisinha A AIDS vê e nem liga Com a plebe caça briga Porque não gosta de pobre É sempre bem acolhido Na mansão do povo nobre Vê os defeitos dos outros Mas o seu ninguém descobre Os aplausos para Antônio Jossélio E Zé Fernandes Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Em julgamento Fosse o corpo um edifício Com as construções maternas O alicerce era as pernas A cabeça o frontispício Era o coração propício A ser um apartamento De guardar constrangimento De sabor, magoa e estresse Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Somente um gesto fraterno Da pobre mãe sofredora Nos mostra que a genitora Conduz um amor eterno Até o leite materno Até o leite materno Além de ser alimento Serve de medicamento Quando seu filho adoece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Possui as mesmas medidas Possui as mesmas medidas Dos volúveis corações Mas se acumula funções Raras e desconhecidas No compasso das batidas Tem tanto padecimento Que o seu funcionamento Nem a ciência conhece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento De Deus obedece a norma Somente ao bem se dirige Quer muito, mas não exige Tem pouco, mas se conforma Por ser frágil Se transforma num cofre de sentimento Num depósito de lamento E num santuário de prece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Só se despede alterado Só espera apreensivo Só se acorda pensativo Só trabalha acelerado Só guarda sonho frustrado Se não for ressentimento E só descansa um momento Na hora em que adormece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Sabe ocultar a tristeza Suportar ingratidão Com controlar a emoção E combater a avareza Comprova a sua firmeza Sem precisar juramento Não assina documento Nem cartório reconhece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Solidão não lhe atrofia Desgosto não lhe maltrata Ingratidão não lhe mata Saudade não lhe abrevia Tristeza não esvazia Seu rio de sentimento Sua fonte de lamento Quanto mais jorra mais cresce Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Toda mágoa ele supera É contra qualquer maldade É brando com a saudade Mas no sufoco acelera Não condena nem se altera No amor é cem por cento Não muda o comportamento Nem clama quando padece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento Qualquer coração dispara Quando perde o cronograma Por qualquer coisa reclama Por qualquer motivo para O de mãe quer coisa rara Não usa medicamento E a data de vencimento Só Jesus estabelece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento A mãe sofre desconforto Mas quer ver o filho farto Prefere as dores do parto Que praticar um aborto Chora se o filho está morto Liberta-se, for detento Faz tanto por seu rebento Que dela mesma se esquece Coração de mãe parece Um museu de sofrimento A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos De ilusão Em julgamento Meu castelo de sonho Foi desfeito Quase nada terei do amanhã Acabou-se o meu charme De galã Minha dor é fatal Ninguém dá jeito O rancor tomou conta Do meu peito O remorso desfez Minha razão O desgosto invadiu Meu coração E a tristeza acabou Minha alegria A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos De ilusão O sinal do futuro está vermelho Minhas pernas parecem paralíticas Minha boca só sabe fazer críticas Reclamar de menino e dar conselho Quando fico diante do espelho Vejo imagens de uma assombração Porque tenho mais rugas na feição Do que gente assistindo a cantoria A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos De ilusão Cada ano que passa É mais um peso Que a idade coloca sobre mim Meu trajeto de jovem Teve fim Na masmorra das eras Fiquei preso Estou sendo tratado com desprezo Por quem zomba da minha solidão Nunca mais eu serei o garanhão Cobiçado nas noites de hoje A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos De ilusão A mudança dos meus caracteres Deu um novo sentido ao verbo amar Sepultou meu direito de sonhar E me intrigou da metade das mulheres Hoje eu olho o bumbum de Carla Pérez E não sinto nenhuma sensação Que até pra levantar a minha mão Eu engulo um Viagra todo dia A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos É por conta do mal que é minha flama Que qualquer um amigo me abandona Os meus filhos me chamam de cafona A esposa critica e me difama Minha vida real tornou-se um drama De maltrato, desejo e aflição Minha história tem sido uma versão Quem me ouve contando desconfia A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos Já não posso comer macarronada Sarrabulho, galinha, cabidela Mão de vaca, linguiça, mortandela Carne frita, picanha e nem buchada Se eu provar pirão quente ou panelada Me dá dor de cabeça e congestão E basta olhar uma sopa de feijão Que me dá a pior desinteria A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos De ilusão Alguém pensa talvez que eu seja um louco Ao me ver parecendo moribundo Eu já fiz o que pude nesse mundo Mas da vida me resta muito pouco Estou velho, cansado e quase broco Já não tenho a menor Já não tenho mais uma condição Suportando em silêncio a frustração Por faltar que me faça companhia A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos De ilusão Vou querer em meu breve funeral As pessoas presentes reunidas As violas tocando sustenidas Imitando uma orquestra universal João Lourenço fazendo um recital Zé Viola cantando uma canção Moacir segurando meu caixão E Chico Alves cavando a cova fria Que a velhice rasgou a fantasia Que enfeitava meus tempos de ilusão Não existe suborno e nem fiança Que amenize da gente esta sentença Não conheço nenhuma recompensa Que me faça de novo ser criança No lugar do meu templo de esperança Tenho um circo de mágoa e depressão Só Deus pode evitar que essa tensão Faça parte do nosso dia a dia A velhice rasgou a fantasia Que enfeitava os meus tempos de ilusão Não derramem por mim lágrima secreta Não dividam comigo as minhas dores Não mascarem meu corpo com as flores Que apresentam a tristeza indiscreta Nesses últimos instantes de poeta Faço o último pedido à comissão Ganhar hoje um troféu de campeão Era a última das coisas que eu queria A velhice rasgou a fantasia Que feitava meus tempos de ilusão É aí, os aplausos para Zé Fernandes e Antônio Jossélio Eu não devo 10% da conta que estou pagando Cinco minutos em julgamento O gado e o gado e o gado Estava zelado O campo se descompôs e a chuva veio Depois que a seca matou o gado Resta um couro espichado do reprodutor do bando Num pereiro balançando Levando o sol, chuva e o vento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Um velhinho aposentado me disse triste na fila Pensei na vida tranquila Depois de velho e cansado Se o dólar está alterado O real está despencando E meu salário só está dando Pra comprar medicamento Eu não devo 10% da conta que estou pagando De um marginal escutei Empurrado pela fome Assaltei, mudei o nome Já nem sei quantos matei Quem chega onde eu cheguei Leva a peia gargalhando Roubar é andar farrando Matar é divertimento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Uma prostituta um dia me disse desesperada Fui uma mulher casada Tive esposa e moradia O homem que eu mais queria Está com outra morando Eu nos motéis vou trocando Carne humana e alimento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Ontem Ontem uma mãe me disse Tive filhos, criei eles E ainda não teve um deles Que o meu sofrimento visse Havia um vez a velhice Estão me martirizando Doente sol, vou tombando Deus sabe do meu tormento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Um polido me assegura O povo que me ameaça Nunca viu quem não repassa A verba pra prefeitura Quando um pobre me procura Diz que a fome está matando Eu lhe respondo chorando Só se eu der meu vencimento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Me disse um preso em desprezo Sou homicida porque Fui assaltado e pra que Não fosse morto indefeso Reagi, matei, fui preso Pra ser solto não sei quando Já há 10 anos mofando Apanhando de detento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Um sem terra me garante E o povo que fala dele Não acredita que ele Só quer um lugar que plante Uma visita constante Uma visita constante Um agrônomo orientando Eu não devo 10% da conta que estou pagando E se durmo sonho matando Quem me negou alimento Eu não devo 10% da conta que estou pagando Um cantador velho amigo Um cantador velho amigo me disse Começou Quase nada sofri até agora O meu medo é sofrer daqui pra frente Ok? 5 minutos em julgamento Até hoje que em minha família Só ouvindo promessas demagógicas Tenho fé que palavras pedagógicas Surgirão das escolas surgirão Surgirão das escolas de Brasília Como eu sempre estive na vigília Lá em casa não falta nutriente Sabonete, perfume, detergente Tem domingo que ainda almoço fora Quase nada sofri até agora O meu medo é sofrer daqui pra frente O meu medo é sofrer daqui